O que é que é que é que vai ficar vendo, é só um pouquinho... Já furou o pouco, não fica essa máquina não... Tá curado hein? Claro... Tá tudo aí... Tá tudo aí, rapaz... Só tinha levado já a piscina... É... Não vem dar... Não tem nada... Não tem nada que eu fazer... Não tem nada que eu fazer... É isso aí pessoal, estamos mostrando aqui pra vocês O rio tá cheio aí, como vocês estão vendo aí O porto das lanchas Aqui em Propriá Vou dar uma mostradazinha aqui pra vocês Beleza Descer aqui o vídeo Pra trazer uma imagem melhor pra vocês aí Aí é o cais Da cidade de Propriá É o porto das lanchas Aqui na cidade de Propriá Então é isso aí, vamos encerrar o vídeo aqui, beleza? Beijo a todos pessoal Rosto É, só que vai ser duas horas Tchau 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 Tchau